Bom dia a todos, bom dia a torcida botafoguense, é um prazer estar aqui para apresentar o nosso novo atleta, o Filipinho. O Filipinho é um jogador que vem da Tombense, anteriormente ele estava no Havaí e teve a sua formação no Flamengo. O Filipinho é um jogador muito versátil, um jogador canhoto, um meio atacante. Alguns treinadores usaram ele um pouco mais à frente, outros um pouco mais atrás, ali no meio de campo, mas ele tem essa qualidade de atuar nas duas posições. Principalmente, muito importante, ele vem jogado, ele estava jogando pela Tombense, disputou a Série C pela Tombense, foram 24 partidas na temporada. Campeonato Mineiro também, né, Felipe? Foi campeão do interior do Campeonato Mineiro nesse ano. O ano passado foram 24 partidas na Série B do Brasileiro pelo Havaí. Então, é um jogador que chega em forma, chega apto para poder desenvolver o trabalho dele já. O que nos agrada é uma intenção nossa, sempre tentar, né, trazer do mercado jogadores que estejam atuando para que seja minimizado qualquer tipo de problema físico, né, ele já possa ajudar de imediato e também tenha um risco muito menor de lesões enquanto estiver aqui. O Filipinho vem com uma opção de compra, ele vem com um contrato de empréstimo junto à Tombense até o final da Série B desse ano e tem uma opção já acordada em caso de interesse nosso em continuar com ele por mais três anos. Já há uma opção de compra acordada e um contrato também futuro, caso essa opção seja exercida por nós no final do ano. Tá bom, Felipe? Então, você seja muito bem-vindo, que você se sinta abraçado aqui e que você também abrace o projeto, né? É o que a gente pede para todos os profissionais que chegam, se identificar rapidamente com o grupo, se identificar com o clube, com a instituição e com os nossos objetivos. Seja bem-vindo, tá? Felipe, bom dia, seja bem-vindo a Ribeirão Preto, sou o Reginaldo Ecares do Tati Esportes e queria que você passasse aí para o torcedor botafoguense um pouquinho do Felipinho, como foi essa negociação com o Botafogo? Essa semana também apresentou o Pedro, que também estava no Tombense, quem foi comunicado primeiro? Como foi a conversa entre você e o Pedro? Ah, vamos lá para o Botafogo. Bom dia, bom dia a todos. Estou muito feliz, muito grato pela oportunidade. Estava no Tombense, vinha jogando. Como a gente acabou não conseguindo a classificação, começamos algumas negociações. O Pedro veio antes, porque as negociações com ele andaram mais rápido. Eu acabei vindo no último dia da janela, praticamente aos 45 segundos do tempo. Toninho fez um esforço, rapaziada que cuida da minha carreira ali também entendeu que era importante. Estou muito feliz aqui, estou muito feliz pela oportunidade. O Botafogo é um time de muita tradição no interior, se eu não me engano são 106 anos esse ano. É isso, vou desempenhar, quero desempenhar um bom papel aqui. Quero ser importante para o grupo. Como você falou, o Pedro estava lá comigo. É muito legal a gente chegar junto aqui, porque a gente já tem essa conexão ali. Boa parte do campeonato ali no lado direito jogou eu e ele, ele na lateral e eu na ponta. A gente se entende muito bem e é isso. É muito feliz, quero aproveitar bastante essa oportunidade. Felipe, bom dia. Eu sou o Luiz Augusto da Rádio CBN aqui de Ribeirão. Vendo um pouco do seu histórico, dos seus lances, a gente vê você jogando na meia, no ataque, o próprio Toninho falou, você pode fazer essas duas funções na parte ofensiva. Eu queria saber de você se já teve uma conversa com o Paulo Gomes, com o técnico, a respeito da maneira como ele pretende te utilizar, ou onde você acha que pode render mais nesse Botafogo pelas peças, pelo grupo que o Botafogo tem hoje, mais na meia, mais no ataque. Bom dia. Ainda não tive uma conversa diretamente com ele sobre isso, mas acredito que onde ele me colocar, com certeza eu vou procurar fazer o meu melhor. Assim, a minha vida toda eu joguei na ponta, mas eu sempre tive essa característica de meia. Como o Toninho falou, muitos treinadores já me usaram na meia. Lá no Tombense mesmo, em alguns jogos, eu jogava de meia, mas assim, eu fui formado ali na ponta. Então, eu tenho mais facilidade de jogar ali, mas isso não é um problema para mim. O importante é estar ali. Se tiver que jogar na zaga, eu quero jogar. Filipinho, queria que você falasse um pouquinho agora do Botafogo, o que você tem acompanhado desse time que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O que você achou da estrutura aqui do Tricolor? Eu fiquei bastante impressionado, porque a gente olha assim de cima, a gente costuma ver sempre o eixo, a gente vê Flamengo, ver Palmeiras. E quando a gente chega, a gente toma esse choque. Eu vi uma estrutura muito legal mesmo, é uma cidade muito boa, é uma tradição grande desse clube aqui. Pô, assim, eu fiquei bastante lisonjeado em estar aqui. Eu me senti muito bem, fui muito bem recebido. Assim, o Toninho, desde o primeiro momento, me deu todo o suporte necessário. Assim que eu pisei no aeroporto, o Sérgio já me buscou, é assim, muito feliz mesmo, porque não é todo lugar que é assim. A gente sabe, no futebol, não é todo lugar que a gente chega e tem toda essa estrutura para trabalhar. Assim, estou com a mente muito tranquila, porque sei que eu só preciso trabalhar, porque estrutura eu tenho tudo aqui. Tem o café da manhã, tem o almoço. É uma estrutura, assim, absurda mesmo. Felipinho, você teve uma quantidade de jogos considerável na Série B do ano passado, foram 24, pelo Havaí, que também é um clube importante em Série B, mas você depois não conseguiu continuar por lá e acabou jogando a Série C, porque você voltou para o Tom Benci. Você tinha essa expectativa de, nesse ano, voltar a disputar uma Série B mais cedo? Está tendo a chance agora? Como é que você imagina essa possibilidade de voltar a jogar uma Série Série B agora com menos jogos em relação ao ano passado? Na verdade, assim que acabou a temporada lá, o meu contrato ainda ia até o meio do ano, que seria até agora 31 de julho. A gente até abriu algumas conversas para renovação, etc., mas, pelo projeto, eu preferi seguir para o Tom Benci, porque foi onde eu consegui ter a maior sequência de jogos até hoje na minha carreira, que são dois anos de profissional, não é muito, então, apesar de eu ter jogado 24 jogos na Série B, no total 33 jogos contando o Catarinense ano passado, eu peguei uma sequência boa de titular, etc., mas aqui no Tom Benci, esse ano, eu peguei realmente a margem muito grande de sequência. Por exemplo, no Campeonato Mineiro, eu joguei todos os jogos de titular. Na Série C, eu também tive uma sequência muito boa, e era isso que eu estava procurando. Talvez eu poderia ficar lá, mas, assim, para a minha carreira, eu achei que fosse melhor ir para o Tom Benci. E, vindo para cá agora, voltando para a Série B, é sempre muito importante, porque é o campeonato mais disputado, assim, tirando a Série A do Brasil, é uma vitrine absurda, é quase a elite do futebol brasileiro. O Felipinho, o Botafogo tem uma carência enorme no Camisa 10, eu queria saber se você faz um pouco essa função também, e o Botafogo trouxe do Tom Benci também o Alexandre, o Alexandre Jesus, parece que jogou por lá também, se você já trabalhou com esses atletas, se você conhece eles, ou se conhece mais algum atleta desse time do tricolor? Sim, faço a função, como eu te falei, já fui usado até esse ano mesmo no Tom Benci, com o professor Raul, me colocava ali de meia, de característica de 10, como eu falei, não tenho problema nisso, quero jogar, independente da posição. Sim, conheci o Alexandre, já conhecia ele, na verdade, do clube, assim, mesmo o que eu mais conhecia, assim, é ele, porque ele jogou lá no Fluminense, na época de base, como eu fiquei nove anos lá na base do Flamengo, a gente se esbarrava, assim, em jogos, assim, não tinha tanta intimidade com ele, mas conhecia ele. Você deve ter jogado muito fula-flu contra ele, quem que levava melhor na época? Na época a gente levava melhor, não tem como. Ô Alexandre, assim, é tudo muito rápido, né, porque segunda-feira já tem jogo contra o Goiás, vocês estão ainda se aclimatando, se adaptando, trabalho com o técnico português, essa vai ser a primeira experiência com você, com o técnico estrangeiro, e a torcida do Botafogo, ela é muito exigente, já vai querer ver vocês chegando, já assumindo responsabilidade na próxima segunda-feira, está pronto para isso, se precisar na segunda, acho que fisicamente também nenhum problema, né? Sim, na verdade, não é a primeira vez com o treinador estrangeiro, ano passado eu tive lá o Gustavo, que na verdade é, mas é a primeira vez com um treinador europeu, né? É metodologia diferente, a gente sabe como o futebol europeu evoluiu muito nos anos que se passaram, é assim, o que eu puder aprender, o que eu puder sugar de experiência, eu quero para mim. E com certeza estou preparado, aí já não é comigo, é com o professor, preparação física, enfim, mas se for da minha vontade, com certeza estou apto.